O Vini Vicente pergunta, qual foi o pior companheiro de gravação que você teve e o melhor até hoje? O melhor foi o Golias, em todos os sentidos. O pior foi a Goretti. É mesmo? A Goretti foi pior. Por que um foi melhor e por que o outro foi pior? Porque o Golias sempre dividiu o grande sucesso dele, me deu uma grande parte do sucesso dele. Nunca deu trabalho, nunca chegou atrasado, nunca me deu uma tristeza. Pelo contrário, só me deu alegrias, me valorizou ao extremo, me renovou com vários contratos. Vários contratos o Golias renovou para mim. Está entendendo? E a Goretti, ela se deslumbrou, que eu é que trouxe, via Arnaud Rodrigues. E aconteceu uma coisa chata, nunca falei isso. Nunca, 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 nunca. E me fala só se tu quiser, Carlos. Não, falo, falo porque não vou falar mentira. Tá bom. Ela ia para a Globo, para os Trapalhões. Ela fazia a praça. Eu levei, isso eu digo pela vida de meus filhos. Eu levei na minha sala. Eu era diretor do SBT. Mostrou uma carta que o Manga mandou para mim, Carlos Manga. O Manga me chamava de Carlota. Carlota, eu preciso que o Renato está precisando de textos. Eu preciso que você mande alguns para mim, pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. E guardei. Ele disse, olha, você vai fazer os Trapalhões? Olha o que vai acontecer. Não tem redator. O Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Tá bom. Eu fui para Barilote. Quando eu cheguei, em Buenos Aires, pega TV Globo. Em Buenos Aires, pega. O Faustão estava fazendo chamada. E semana que vem é estreia de Gorete e Bilar. Falei para a minha mulher. E não é que ela foi embora? Quando eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela, milionária, milionária. Para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Porque se ela não tem a responsabilidade, não tem a humildade, ou tem lá o quê? O Silvio tem. Então, o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Só que depois, ela foi embora, ela ficou, sei o quê, foi fazer o programa com o Moacir. E ela tirou o Moacir do programa dela, dele. Então, é uma pessoa que jamais... Ontem, o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, é história disso. Filho, enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Não é que eu tenha raiva dela. Eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz. Quem não erra na vida? Agora, não vai errar a segunda. Não vai errar de novo. Não, aí eu sou burro. Aí eu sou burro. Então, é isso. Agora, não é raiva. Raiva. É não querer. É você querer me obrigar a torcer para o Corinthians. Mesmo apanhando 5x1 do Flamengo, eu sou São Paulo, pô. Por melhor que o Corinthians, por melhor que o Palmeiras seja o grande time de São Paulo, do Brasil, eu sou São Paulino. Eu não quero torcer para o... Eu não quero que o Palmeiras ganhe. Eu quero, entendeu? Eu quero.